Bom, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e fazer uma pós-graduação é sempre um pré-requisito para quem quer sair na frente da concorrência em qualquer área, viu gente? Ainda mais na área do direito, né? E o Comunidade convidou a coordenadora de pós em direito, a professora Letícia Carla Rosa, que está aqui hoje com a gente, para falar justamente dos cursos que são ofertados pela instituição quando o assunto é pós-graduação. Professora, muito boa tarde, que prazer recebê-la hoje aqui no Comunidade. Boa tarde, Adriana, o prazer é meu. Obrigada pelo convite para poder estar dando a oportunidade das pessoas conhecerem um pouquinho do nosso trabalho e do que nós podemos oferecer aqui dentro da Unicesumar. É o nosso papel, né? Falar do conhecimento e do leque de opções que as pessoas têm justamente na área do direito, né? Para se especializarem aqui na instituição, né, professora? Com certeza, né? Hoje nós temos um curso de graduação em direito que é um dos melhores do Estado. E nós estamos buscando com que a pós-graduação da Unicesumar em direito também seja uma das melhores do Estado. Então, estamos buscando professores altamente qualificados e trazer tudo que possa ter envolvimento na área jurídica, principalmente na área prática jurídica, porque às vezes o aluno sai para o mercado de trabalho e precisa de um envolvimento maior relacionado à prática do direito, né? Então, aqui dentro da Unicesumar, nós temos hoje quatro cursos que estamos para ofertar para o próximo ano, né? Funcionando são três. Então, no próximo ano, nós temos um novo curso aí que não temos aqui em Maringá, não relacionado à grade, né? Na verdade, à matriz curricular que nós vamos oferecer para os nossos alunos e fora, né? Então, nós temos uma procura muito de região de Maringá. Então, são esses quatro cursos. Os cursos são de Direito Civil, Processo Civil e Direito de Trabalho. Isso é um dos cursos. Salentando que nós estamos aí à porta de um novo Código de Processo Civil. Então, é importantíssima a atualização do profissional relacionado a essa área. Então, isso é mais do que importante o profissional buscar uma atualização. E nós ofertamos isso porque os nossos cursos são em módulos, né? Eles são colocados em módulos e isso permite uma entrada direta de alunos. Então, um aluno que quer entrar no meio do ano, ele pode já iniciar, tá? Nós temos o curso de Direito Empresarial, que é um curso que é uma novidade, porque é um curso interdisciplinar. Ele traz conhecimentos não só da área jurídica, mas também da área de administração e contabilidade, focando para o lado prático dessas áreas. Então, nós temos tido uma procura muito grande, né? Para que os profissionais, muitas vezes, ah, mas eu tenho medo de ficar um pouco perdido no curso, porque eu não tenho a formação jurídica. Mas muitos que vêm e fazem o nosso curso não estão tendo esse problema, porque os professores são avisados previamente. Então, não tem esse problema com relação a isso. E o ano que vem nós vamos estar ofertando a pós em Direito Público. E aí uma novidade para dentro da Unicesumar. A Unicesumar tem sido inovadora nessas oportunidades. E essa área de Direito Público é muito abrangente. Então, nós escolhemos três sub-áreas básicas do Direito Público para estar trazendo, que é Direito Constitucional, Direito Previdenciário e Direito Administrativo. Então, vão ter disciplinas e modos ligados somente a essas áreas e algumas áreas específicas ligadas a temas específicos. E, por fim, nós temos a pós de Direito Penal, que é o professor Marlon Beraldo, que é o coordenador, que também é uma excelente pós-graduação para quem gosta da área penal, consegue ter um lado prático muito abrangente, porque todos os nossos cursos hoje preconizam para a área prática. Então, nós estamos tentando trazer, tirar aquele conhecimento propedeutico de sala de aula só de teoria, mas também trazer oportunidades para que os alunos consigam entender como que funciona o Direito na prática. Que eu acho que o sexto ano, que é o ano que eles saem para o mercado de trabalho, é o mais importante eles terem esse conhecimento. Sem dúvida. E a gente falou aqui na semana passada que, normalmente, quando é muito bom, quando a pessoa logo emenda, sai da graduação e logo emenda uma pós, professora, para não perder o ritmo. Mas acontece também, a gente vê, eu mesma estou fazendo uma pós atualmente, e olha que eu já fiz a minha graduação há algum tempo. Quantos aninhos de formados. E é tão bom voltar à sala de aula, e a gente tem percebido que cada vez mais as pessoas estão buscando se especializar em diversas áreas, e não é diferente no Direito, porque existem vários perfis de alunos hoje dentro da sala de aula de um curso de especialização. Com certeza. O nosso curso, principalmente o curso de Direito Civil, que eu acho que é em decorrência até mesmo da questão do novo Código de Processo Civil, ele tem uma frequência, um giro muito alto de aluno, e é uma classe totalmente eclética. Então, nós encontramos alunos de 50, 55 anos, até alunos recém saídos da faculdade, com 22, 23 aninhos. Então, nós temos uma mistura muito gostosa. Essa homogeneidade é necessária. É muito bom. Isso tem trazido. Fora a competência do nosso corpo docente. Mais de 90% do corpo docente é doutor e mestre. Então, nós temos a possibilidade de oferecer aquilo que é de melhor para o profissional do Direito, que quer se especializar em determinada área do Direito. É o que eu costumo dizer sempre. Você quer ser um profissional de referência no mercado? Ora, então, você tem que buscar uma especialização... De referência. Que o ensino seja de excelência. Com certeza. E aqui, eles não vão ter qualquer tipo de dificuldade para isso. É até uma exigência da coordenação geral esse contato com o aluno. Então, eu estou quase todo sábado que tem aula, as aulas são quinzenais, quase todos os sábados eu estou passando em sala de aula, somente quando eu estou em sala de aula, porque muitas vezes eu estou dando aula também, que eu não consigo passar nos cursos. Mas os coordenadores, eles estão tendo esse contato direto com os alunos para até melhorar, né? Melhorar na qualidade, buscar atender o aluno. Aquilo que a gente puder fazer para o aluno, nós estamos fazendo. E até mesmo buscando coisas melhores, né? Porque, além do nosso corpo docente aqui da Unicesumar, que é altamente qualificado, nós buscamos nomes de fora também. Isso é muito importante para o aluno, porque ele não fica só nessa roda que muitas vezes ele se formou em Unicesumar, né? Na Unicesumar, e conhece alguns dos professores. Então, ele tem a oportunidade de conhecer profissionais de fora para também ter noção de como que funciona o direito, né? Numa visão global daquilo que é o direito. Professores até mesmo de Londrina, de Curitiba, que nós vamos estar trazendo para os nossos cursos aqui. Então, atualmente, neste ano, são três cursos ofertados, com mais um curso chegando agora em 2016. Isso. Para quem tem interesse, professora, em já ingressar num curso de especialização, há possibilidade, porque, como a professora bem colocou, né? É modular. Os cursos presenciais são modulares de pós, então há essa possibilidade. Há essa possibilidade de se ingressar agora, tá? Nós estamos começando a ter a primeira aula do módulo de processo civil. Então, quem tem esse interesse pelo novo código de processo civil, pode começar agora com o curso no módulo de processo civil, que vai continuar no início do ano que vem também. Neste caso, há quem procurar? Nós temos todo um setor de secretaria do curso de pós-graduação, tá? Que eles estão aptos para estar atendendo. E qualquer outra dúvida, muitos acabam entrando dentro do site e peguem lá, tem o meu nome, tem o meu e-mail, tá? É só mandar um e-mail, eu direciono para a pessoa que é capaz para isso, que é competente para estar fazendo isso. E essa pessoa vai estar entrando em contato com vocês, que é a Débora, lá da pós-graduação, a Débora Calcine. Tá ótimo, então. Pessoal aí, né, de prontidão lá no departamento de pós para atender a você aí, que quer, de repente, antes de terminar o ano, né, dar uma guinada aí, já planejar 2016 totalmente diferente, né, com um pezinho numa especialização, tem essa oportunidade de começar agora. Eu sempre digo, tem aquele ditado, né, professora, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Com certeza. E o curso de pós-graduação, em qualquer área, é muito importante para o mercado de trabalho. Para você fazer a diferença no mercado de trabalho, você precisa se qualificar em determinada área. Foi um prazer te receber, superobrigada. Obrigada, Adriana. Volte sempre, estamos aqui de portas abertas, viu, professora Letícia? Obrigada. Obrigada. E a gente vai dar aí uma pequena pausa no Comunidade, mas no próximo bloco a gente volta falando de uma make para você brincar o Halloween. É bem rapidinho, então não saia daí.